Oito tribos mais assustadoras e isoladas do mundo A tribo Li é um dos vários povos indígenas que disputam os territórios da Papua Nova Guiné, um país localizado na Oceania com muitos anos de história. Estes indígenas constituem um grupo de mais de 40 mil indivíduos que apesar de já terem tido muito contato com outras civilizações, ainda vivem de forma bastante peculiar. Os Uli, como são chamados, vivem basicamente da caça, responsabilidade que fica por conta dos homens da tribo. As mulheres normalmente se responsabilizam por cuidar dos animais de criação e pelo plantio e colheita de alimentos. Além disso, os jardins mantidos pelos nativos atraem milhares de turistas que viajam pela Oceania todos os anos. O território da Papua Nova Guiné é marcado pelas guerras tribais, e isso também afeta os valores deste povo. De acordo com alguns especialistas da região, os Uli tem o costume de pintar o rosto de amarelo, vermelho e branco para espantar os inimigos durante as batalhas. Além disso, outra característica marcante deste grupo é a utilização de chapéus gigantes feitos a partir do próprio cabelo dos seus integrantes. Essa tribo está localizada em Papua Nova Guiné e atrai muita atenção devido aos homens que são bastante assustadores. Os homens dessa tribo têm o hábito de cobrir seus corpos com lama cinzenta e usar uma espécie de máscara de argila com aparência demoníaca na cabeça. De acordo com os membros da tribo, eles adotam essa aparência para intimidar seus inimigos. Segundo uma lenda, há alguns anos, foram atacados por outras aldeias e tiveram que se esconder em um rio por um tempo. Quando saíram, estavam cobertos de lama, o que assustou os inimigos e os fez ir embora. Desde então, continuam usando essas aparências assustadoras, além de sempre carregarem lanças e flechas, estando preparados para o combate. No Planalto Central do Mali, na África, vivem cerca de 400 mil indivíduos pertencentes à civilização do Dogon, extremamente conhecida por sua cultura e por suas crenças peculiares. Apesar de não ser tão isolada da sociedade moderna, essa civilização ainda guarda várias peculiaridades que marcam a cultura local. Eles possuem seu próprio idioma e suas próprias tradições religiosas. Entre as expressões culturais mais famosas desse povo estão as danças com máscaras, esculturas feitas de madeira e arquitetura. Mas normalmente os Dogons são lembrados por suas crenças envolvendo a cosmologia. Em meados de 1930, essa civilização ficou famosa no mundo inteiro depois que um grupo de antropólogos ouviu suas histórias, que falam sobre a vinda de uma raça extraterrestre para a Terra, supostamente ocorrida muitos anos atrás. O povo se refere a esses seres extraterrestres como Nomos e diz que eles vieram para o nosso planeta em grandes barcos voadores. O mais curioso de tudo é que alguns artefatos pertencentes ao povo Dogon, com mais de 400 anos de idade, possuem desenhos e menções a estrelas e planetas que de fato existem. Por mais malucas que suas ideias possam parecer, não podemos descartá-las completamente. A tribo isolada mais famosa e assustadora da atualidade no Brasil é conhecida por ter sido descoberta quando um helicóptero sobrevoava o Acre em direção a outra aldeia. Em dezembro de 2016, avistou-se os membros da tribo em suas residências e plantações. Ao identificar a possível ameaça, os indígenas, apresentando olhares de surpresa e raiva, reagiram atirando dezenas de flechas na tentativa de afastar a aeronave que sobrevoou a região por sete minutos. Estima-se que a tribo seja composta por 300 pessoas. Os Surmas são uma tribo africana que reside principalmente na região da Etiópia, Quênia e Sudão do Sul, habitando uma área bastante remota da civilização moderna. Devido a esse isolamento, desenvolveram técnicas e um estilo de vida distintos da sociedade convencional. Uma das características mais interessantes e curiosas dos Surmas é a forte conexão que possuem com a natureza. Os membros desta tribo conseguem transformar praticamente qualquer material retirado da natureza em acessórios, roupas e ornamentos para o corpo. Apesar de terem evitado o contato direto com outras civilizações por muito tempo, especialmente após 1970, os Surmas passaram a receber influências de outras regiões. Um triste resultado disso foi a introdução de armas de fogo nas comunidades Surmas, que agora utilizam até mesmo fuzis Kalashnikov, as famosas AK-47, durante conflitos tribais. Infelizmente, além de usarem essas armas para caçar e se defender, elas também são utilizadas durante guerras tribais, que estão se tornando cada vez mais violentas na região. O povo Jaravas é formado por indígenas que vivem nas ilhas Andamão, na Índia, e possuem um distanciamento significativo da civilização moderna. Até 1998 praticamente não haviam tido contato com o mundo exterior. Segundo historiadores, os antepassados deste povo fizeram parte das primeiras migrações de seres humanos vindos do continente africano para a Ásia, o que ajuda a entender a relevância histórica desse povo. Em geral, os jaravas vivem basicamente daquilo que conseguem encontrar na floresta com uma dieta baseada em porcos, lagartos e peixes, e costumam caçar usando técnicas antigas como arco e flecha. Apesar de estarem na ilha há muito tempo, desde os anos 70 eles se encontram mais vulneráveis do que nunca, devido à construção de uma estrada na região onde vivem, que atrai invasores, turistas, caçadores e principalmente doenças que antes não haviam contraído. Dessa forma, o povo jarava, que nunca havia oferecido riscos para as comunidades e cidades ao redor das ilhas Andamão, agora está à mercê desses invasores. Essa tribo encontrada em Papua Nova Guiné é composta por pessoas que têm o costume de pintar seus corpos em forma de esqueleto. Como são uma tribo bastante misteriosa, pouco se sabe sobre a tradição por trás dessa pintura. Uma das teorias é que eles tinham medo de caçar, pois acreditavam que havia um fantasma nas montanhas. Foi então que surgiu a ideia de se pintarem dessa maneira para assustar o tal fantasma. Além disso, eles também utilizam essa pintura assustadora para afastar tribos rivais. Partindo de Mali e indo diretamente para Namíbia, ainda na África, vamos conhecer a tribo Imba. Os indivíduos desta tribo africana são conhecidos por possuírem uma coloração avermelhada, obtida a partir da utilização de uma pasta feita com manteiga, gordura e ocre vermelho. Alguns especialistas afirmam que essa tribo utiliza a pasta para diferenciar entre homens e mulheres, enquanto outros defendem que ela também é bastante útil para afastar insetos e proteger a pele do sol, dois perigos consideráveis para quem vive no calor da Namíbia. Atualmente estima-se que pelo menos 10 mil integrantes desta tribo vivam no nordeste do país, enquanto alguns outros migraram para Angola, país vizinho. Trata-se de um povo seminômade que não costuma permanecer muito tempo no mesmo lugar. Quando se fixam em determinados pontos, criam pequenas estruturas feitas com barro e esterco, que deixam para trás quando buscam uma nova moradia. A riqueza desses indivíduos é medida com base nas cabeças de gado, embora o principal alimento da cultura imba seja a carne de cabra. Com o desenvolvimento desenfreado da região em que vivem na África, alguns historiadores dizem que esta tribo centenária pode estar com o tempo contado. No entanto, até então, ela vem sobrevivendo muito bem. Galera, é isso por hoje! Comentem qual tribo mais despertou sua curiosidade, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Clique em alguma dessas opções na tela e até o próximo vídeo!